Alguém está te admirando em secreto e vai te revelar algo. A pessoa acabou de citar o teu nome como uma pessoa e tem te elogiado, sabe, incansavelmente. Se prepara porque Deus está falando assim, filha, filha, eu vou fazer um grande reboliço acontecer. E o Senhor vai trazer, aleluia, glória a Deus, labaceio, ele vai cantar uma grande surpresa para a sua vida. E você vai comemorar muito, vai saber que é o Senhor agindo, vai saber que é Deus te abençoando e Deus te entregando. O papai está falando assim, acabou o tempo da humilhação, da vergonha e da zombaria. Chegou o momento de vitórias e conquistas, porque o nosso Deus, ele opera, ele faz e ele fará completo na tua vida. Declare nos comentários, Deus vai fazer completo. Já vai deixando o teu curtir, o teu like no vídeo, querido, porque o papai está falando, será sobrenatural. Será para te alegrar, será para restituir e será para você dar a volta por cima. Quantas das vezes você achou que não tinha como, que estava impossível de você alcançar algo, de você receber aquela vitória, que quem sabe você buscou há muito tempo. Eu vejo você buscando há muito tempo e você lutando, mas o Senhor está falando assim, chegou o tempo, chegou a hora de você dar a volta por cima. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aleluia, glória a Deus. Mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Filha, filho, Deus já reservou uma coisa grandiosa. Papai já preparou o cenário da tua exaltação e você vai sim dar a volta por cima, aonde ninguém acreditou, aonde muitos riros, zombou, debochou. Mas alguém vai ter que te valorizar do jeito que você merece. Vai ter que te respeitar e vai ver Deus fazendo sucesso na tua vida, na tua história. A restituição, ela já está acontecendo. Declare aí nos comentários, a restituição, ela já está acontecendo. Vai deixando o teu joinha, tá curtindo no vídeo, queridos. Porque papai está falando, grande será o meu mover. Grande será a dupla honra. No lugar da vergonha, vai ter dupla honra sim, vai ter alegria, vai ter festa. Porque muitos foros que cruzaram teus caminhos para amarrar, para segurar. Mas ninguém consegue segurar aquele que Deus nasceu para vencer. Aquele que Deus fez para vencer, para conquistar, para avançar. Tu está entendendo o mistério? Filha, você nasceu homem de Deus, mulher de Deus para crescer, para conquistar. Você nasceu para avançar e você vai dar a volta por cima, querendo os teus inimigos ou não, querendo os teus adversários ou não. Vai ter festa sim, vai ter assinatura, vai ter contato e vai ter alegria. Eu profetizo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na tua vida. Aleluia, glória a Deus, que toda boca que riu, zombou, criticou e falou de você, eles vão ter que ver a tua vitória. Escreve aí, os meus inimigos verão a minha vitória. Vai compartilhando o vídeo, vai deixando o teu like, querido, porque é forte, Brasil. Deus te trouxe aqui para tu receber a tua vitória. Tu não entrou nesse vídeo por acaso. Tu chegou aqui porque foi Deus que te direcionou através das recomendações para chegar até aqui, para te entregar o teu milagre, para te entregar aquela resposta. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado, preparado para aqueles que o amam. Deus já preparou uma coisa nova. Deus já preparou uma mesa de honra, uma mesa posta. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai te faltar nada. Você não vai perder, mas você vai ganhar. Você vai dar a volta por cima e você vai conquistar. Talvez pessoas aqui que têm esperado muito, você têm confiado, você têm pedido para o Senhor agir, te honrar e te surpreender em algo. Quem é essa pessoa? Se prepara, porque o mar acabou de se abrir e a resposta que você pedia, a resposta que você esperou, ela está chegando hoje. Eu profetizo que a hora é essa. A hora é agora da virada de Deus na tua história. Declara nos comentários, eu creio. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixe o teu like da curtida. Se inscreve no canal, você que for novo por aqui. E ative o sininho de notificações na opção todos aqui embaixo. Amém? Deus abençoe, queridos. Até o próximo vídeo.